Olá amigos, nesse vídeo vou falar sobre governos e anarquia. Na selva não existe anarquia. Existem os opressores, existem os oprimidos. Existem aqueles que comem e aqueles que são comidos. Você pode pensar que existe então uma cadeia de alimentos. Quando nós começamos a viver em sociedade, vai sempre existir a possibilidade do poder de controle, do poder de opressão. Você vai sempre ter aqueles que vão ser os oprimidos e os opressores. Podem surgir pessoas que queiram lhe roubar, podem ser que surgem pessoas que queiram lhe estuprar, ou mesmo lhe assassinar. A partir do momento em que existe a possibilidade do controle, existe o que nós chamamos de política. É uma forma superior, um nível acima de opressão, desses que querem te oprimir. É basicamente quando a maioria se junta e quebra a pau o filho da puta. A partir do momento em que existem pessoas protegendo umas às outras, isso se torna uma forma de governo. Não importa como você conseguiu esse tipo de proteção, se foi através de capital. Isso se torna uma forma de proteção. É o que nós chamamos de governos atualmente. Então vejamos que da anarquia sempre vai surgir uma forma de governo. E é isso do que política se trata. Como vamos oprimir? Como vamos tomar o poder? Em outro vídeo nós iremos discutir como os poderes sempre tomam forma. Sempre vai surgir alguém, por mais que você queira viver numa utopia, você acredite no anarquismo, você deseja que o anarquismo aconteça. O fato é que a partir do momento em que existe a possibilidade de conseguir poder de controle, esse poder de controle vai tomar a forma. Como eu disse, alguém vai tentar contra você e é necessário que você tenha um nível acima de controlá-lo. É por isso que eu acredito, novamente, em minarquismo. Que o Estado deve existir somente para sua proteção. E nada mais além disso. Bom, espero que vocês tenham entendido por que anarquismo sempre se transforma em uma forma de governo. Por mais que você esteja vivendo numa forma de anarquismo no momento, em algum determinado evento, você vai ter uma forma de governo. Porque sempre vai ter essa possibilidade de tomar o poder, de tomar o controle. Então, até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau.